Bom dia, família angolana. Sejam todos bem-vindos. Chegamos para mais um consultório. Setembro é um mês dedicado à prevenção do suicídio. A sua origem é todo o movimento de conscientização contra o suicídio. Começou com a história de Mike Hamm nos Estados Unidos. O jovem era conhecido por sua personalidade carinhosa e habilidades mecânicas, tendo como sua marca um Mustang 68, que ele mesmo reconstruiu ou restaurou, não é? Restaurou e pintou no tom amarelo. E bem visível que hoje vamos falar sobre prevenção do suicídio. Bom dia, doutora Massocha. Bom dia, Nayol. Seja bem-vinda ao nosso consultório. Bom dia aos nossos convidados. Obrigada. Obrigada por ter aceitado o nosso convite. Obrigada, Nayol. A doutora Massocha está aqui como psiquiatra, certo? Psicóloga. Psicóloga. Mas qual é a diferença, doutora Massocha, agora? Psicólogo, psiquiatra? Bom, ambos são profissionais de saúde mental, que têm como responsabilidade o cuidado da pessoa pelas emoções, pelos sentimentos e, fundamentalmente, pelas alterações do comportamento. O psiquiatra é alguém que é médico especializado em psiquiatria. O psicólogo é licenciado em psicologia, como médico é licenciado em medicina e podem existir várias outras especializações por cima dessas. Eu tenho, por exemplo, especialização em saúde mental, intervenção psicossocial e outras mais. A grande diferença desses dois profissionais é que o médico, no processo de assistência à pessoa com algum tipo de problema associado à saúde mental, pode prescrever medicamentos. O psicólogo não. O psicólogo trata com base em técnicas, psicoterapicas, em aplicação de testes durante o processo de avaliação e muitos outros recursos que não entram no medicamento. Muito bem. Está esclarecido e nós vamos continuar porque prevenção do suicídio é o tema de conversa e é o que manda este mês de setembro amarelo. Em 1994, Mike cometeu um suicídio com apenas 17 anos. Infelizmente, nem a família nem os amigos dele perceberam os sinais de que ele pretendia tirar a sua própria vida. O funeral, não é? Os amigos montaram ali uma cesta de cartões com fitas amarelas e tinha uma mensagem que dizia o seguinte. Se precisar, peça ajuda. Por que, doutora, que nós, seres humanos, temos dificuldades em pedir ajuda? Muito interessante a história do Mike Hamm, que tornou-se pública e para concluir aí um pouquinho. após a morte, exatamente por ele ter sido um jovem muito carismático e popular. O amarelo, do setembro amarelo, está associado à cor do carro que ele tinha, não é? Os pais e amigos adotaram a causa de levar a voz sobre a prevenção do suicídio, automaticamente, o cuidado e a importância da saúde mental, porque acaba por sair, muitas vezes, despercebido ao nosso redor os sinais que as pessoas com quem convivemos apresentam de pedidos de socorro. E o caso do Michael pode ser considerado um comportamento atípico, porque ele poderia não ter sido uma pessoa com um humor deprimido e ser alguém muito bem disposto, extrovertido. E isso leva a que as pessoas não associem o sofrimento a uma pessoa que está sempre disponível para os outros, porque ele, para além dessa personalidade carismática, era altruísta, era muito doado aquilo que era o cuidado dos outros também. E hoje nós temos várias pessoas na mesma condição. Falar de suicídio não é um tema novo, é um tema secular. O livro mais lido na história do mundo, que é a Bíblia, tem histórias e relatos de suicídio. E ele vem, muitas vezes, associado em vários contextos de visão, inclusive até em questões culturais. Logo, não é um tema que foi unicamente iniciado em 1994 com a morte de Michael. Mas sim, foi o impulso para se romper as barreiras e que uma sociedade, uma cidade, iniciou, o mundo abraçou, porque nós precisamos de quebrar o silêncio sobre falar de sofrimento mental. A saúde tem vários pilares que todos eles concorrem para o bem-estar. É físico, é mental, é social e é espiritual. Se um desses pilares falta-nos, nós automaticamente já não estamos equilibrados. E é verdade que eu diria também que nós não temos 100% do equilíbrio, mas precisamos de manter a consciência e a resiliência de que podemos ir fazendo mais e, na medida que realmente formos encontrando dificuldades, termos capacidade de contornar as dificuldades, porque nem sempre as coisas correm como nós queremos. A grande dificuldade para as pessoas pedirem ajuda está fundamentalmente em alguns aspectos. Um deles é a ignorância sobre a importância de se falar de sentimentos e emoções. O que é que são sentimentos? O que é que são emoções? Um deles passa também sobre o que, começando deste primeiro, que é a incapacidade das pessoas falarem sobre sentimentos e as emoções e isso está associado à cultura de base, família. Sim, família. Nós não incentivamos o diálogo aberto dentro de casa, desde criança, não incentivamos a oportunidade dos filhos ou mesmo até entre maridos e nos falarmos sobre o que está bem e o que está mal, sobre aquilo que são os nossos sonhos, os nossos ganhos, as nossas perdas, os nossos desejos, os nossos medos. Nós não incentivamos esse tipo de discurso para a gestão das emoções, em que eu tenho de ter a capacidade de ouvir-te, Nayoli, independentemente de que tu estás a falar coisas que eu não concordo, mas eu tenho de respeitar e colocar-me num nível de compreensão de que esta é a tua forma de olhar para esta situação. Sim. E eu tenho de respeitar a famosa empatia, não é? Se nós, a partir das famílias, não temos essa educação da comunicação assertiva, do diálogo aberto, do reforço positivo para aquilo que são, às vezes, algumas ideias que nós temos, mas estamos cheios de medo, cheios de receio, e são coisas boas. E alguém ouvir e dizer, mas tu precisas de fazer, pelo menos não vais perder se fazeres acontecer. E pode ser que não corra bem, e está tudo bem, porque você fez, ganhou uma experiência, algumas coisas não foram bem alinhadas, ou se calhar não era esta a direção. Sim. E está tudo bem. Nós saímos das famílias, vamos para a sociedade, vamos para as escolas, nas escolas, infelizmente, também encontramos muitas vezes esta mesma barreira, de que não é para falar o que se pensa, nós dizemos primeiro pensa, depois fala. E muitas vezes nem isso é incentivado, pensar e falar. O próprio professor muitas vezes não tem essa habilidade que nós chamamos de desenvolver competências sociais e emocionais, onde cada um deve, porque a criança e o adolescente estão num processo de crescimento. O cérebro para de se desenvolver aos 22 anos. Quero dizer que até aí são muitas questões, muitas etapas, muitas dúvidas. É que fazemos muitas perguntas. Exatamente. Isso não existe, do outro lado, um adulto capaz de perceber que isso faz parte de todo o processo de construção. Sim. E é importante não achar um disparate, o que a criança está a dizer. Não achar um absurdo. Então, estamos a falar de família, estamos a falar de escola, que muitas vezes não encontramos esse cenário. As experiências, às vezes, são extremamente traumáticas. O bullying, é o colega que fala e todo mundo ri-se. E depois aquilo vira insulto de corredores e para todo o resto do ano nativo. Empresas, a mesma coisa. A mesma coisinha, porque repete-se. Exato. Quem não tem a base estruturada e solidificada, vai crescer e cometer os mesmos... Exatamente. Então, começa a perceber que tudo começa da base. A base família, a escola, as empresas são pessoas adultas. Sim. Um adulto que vem de uma construção onde não há liberdade de expressão. Exato. Não há comunicação aberta. Não é o facto de eu não concordar contigo, Nayola, numa reunião, que significa que eu estou contra ti. Pois. Eu posso ter uma opinião diferente da tua, porque estou numa perspectiva de visão diferente e está tudo bem. Sim. Mas nós acabamos por achar que quem não está comigo está contra mim. Mas nós esquecemos que temos que pensar em empresa. Exato. Nós temos que pensar na estrutura organizacional, na comunicação organizacional, para que as coisas possam fluir. Exato. E é isso. Então, neste aspecto, eu começo por falar a falta de treinamento de comunicação, da expressão dos sentimentos e emoções. Depois temos um outro fator que é o estigma, o preconceito, a discriminação, que está muito associada à ignorância do que é cuidar da saúde mental, do que é que são as doenças mentais. Isso faz com que as pessoas rotulem quem está diante de um sofrimento psicológico como uma pessoa fraca, como uma pessoa insegura, como uma pessoa pouco confiável. Nossa, doutora, são muitas situações que nós temos que desmistificar. Nós vamos continuar esta conversa, assim, por estar agradável. E eu vou pedir, convidar a si, não é, que nos está a assistir, que visite as nossas redes sociais. Estão todas a veicular aqui no Rodapé, o nosso portal giranoticias.com, a nossa página do YouTube. E partilhe, ok? Que prevenção do suicídio é o nosso tema de conversa. Não saia daí e volte connosco, temos muito para aprender. Estamos de volta, como prometido, prevenção contra o suicídio, ou do suicídio é o nosso tema. E está connosco a doutora Massor Adriano, que é psiquiatra. Doutora, nós já falámos aqui de muita coisa, não é, da estabilidade emocional, ou seja, a partir de base, família, sociedade em geral e trabalho. Mas agora nós vamos para o quadro do doutor Responde, não é? Que é uma correção. Eu não sou psiquiatra, sou psicóloga. Mas onde é que eu fui à busca do psiquiatra? E ainda bem que está aqui e faz a correção em primeira mão. Muito obrigada, doutora. Doutora Massor, agora vai responder as perguntas que são feitas por vocês. A vossa atenção, olhos na tela. Será que o suicídio é só nos jovens, ou também nos dias de hoje já temos mais velhos? Como posso me livrar do pensamento do suicídio? Como, doutora? Duas perguntas pertinentes. O suicídio acomete principalmente a faixa mais jovem, em termos de faixa etária, não é? Adolescentes, jovens e uma faixa extrema, que é a faixa acima dos 55, 60 anos. Os idosos também têm uma propensão maior a cometer suicídio. Mas é muito mais presente na faixa inicial da adolescência. Claro que ele pode surgir em qualquer idade. Nós temos crianças com histórico. Ainda foi no final de semana, na semana passada, que morreu por suicídio uma menina de 10 anos. E não é a primeira vez que nós ouvimos isso. Na nossa própria realidade, em Luan, eu estou a falar de um caso que me chegou, mas existem muitos outros que infelizmente acontecem. E os adolescentes, e fundamentalmente aqui por conta da componente que eu também referia, esta imaturidade do processo de desenvolvimento, a explosão hormonal, onde eu costumo dizer que a adolescência é das piores faixas etárias. É o pico. Mas ao mesmo tempo é a faixa etária mais interessante e mais desafiante. Porque ele não é nem criança, nem é adulto. E fica aí no meio. No meio. E tem que merecer toda a atenção dos adultos, no sentido desta compreensão, atenção e cuidado. Por conta desta oscilação, que é própria da faixa etária, e da explosão hormonal, que faz com que ele muitas vezes tenha reações e comportamentos de desafio, de oposição, muitas vezes de exclusão, de introversão. Então há muito este cuidado que deve-se ter. Daí que no comportamento suicida, a faixa da adolescência tem uma prática, que é a automutilação, que é muito mais presente na adolescência, que são cortes no corpo, arrancar às vezes pelinhos das sobrancelhas, das pistanas. Eles usam roupas compridas para tentar disfarçar no braço, no antebraço, às vezes até na coxa e no abdômen. E os pais às vezes não percebem por que está calor e esse miúdo está sempre de manga comprida. Por que é que essa miúda está sempre de calças compridas? É preciso prestarmos atenção. E não há cá isso de privacidade, que eu não entro no quarto, não faço, porque ele já está crescido, não, 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 não. Enquanto os filhos vivem conosco, nós temos de ser invasivos, claro que dentro do respeito, mas invasivos no sentido de podermos perceber o que é que está a acontecer. Sim. Agora, a segunda questão era como nós podemos livrarmos-nos do pensamento suicida. O pensamento suicida quando chega é porque existem antecedentes e aqui nós vamos olhar para os fatores de risco que levam a que a pessoa comece a pensar e idealizar e muitas vezes a ver as tentativas e o próprio suicídio. desde doenças mentais, a depressão costuma ser o carro-chefe, os transtornos também associados à bipolaridade, à esquizofrenia, o abuso de substâncias, mas também as doenças orgânicas, quando olhamos para doenças crónicas e dolorosas, como o cancro, como a falsa informação, como o VH-Sida, uma diabetes com uma ferida, aí doenças que efetivamente eliminam a proteção emocional da pessoa, baixando a sua resiliência, provocando sentimentos de desesperança, de desprazer sobre a própria vida. E quando não temos uma rede de apoio que efetiva, e mais uma vez voltamos ao primeiro ponto, o que é que a rede de apoio, a família faz quando está diante de uma pessoa com alteração de comportamento? Porque esses pensamentos que são muitas vezes desfuncionais e ruminantes, quer dizer que eles estão aí o tempo todo, os sentimentos de inutilidade, os sentimentos de inferioridade, a baixa autoestima, eu não sirvo para nada, se eu não tiver vai ser muito melhor para os meus. Mas doutora, essas coisas, ou seja, esse sentimento que nós temos, ou que as pessoas têm, não é fruto do que vão ouvindo durante o seu crescimento? Aí é que está como nós somos construídos, a nossa construção da base, e como a rede de apoio, que no caso são familiares, mas também vamos olhar para os três estratos que eu trazia, família, escola, empresa. Exatamente. Em casa, como é que a família olha para um adolescente, um adulto, e pode ser até o marido, pode ser a esposa com um comportamento depressivo, por exemplo, um comportamento indiferente, um comportamento de irritabilidade, um comportamento de isolamento, nós chegamos para próximo da pessoa para perceber o que é que se está a passar, ou fazemos um julgamento, porque essa pessoa simplesmente não está a cumprir com as suas responsabilidades. É chegar perto da pessoa para poder perceber o que está a passar. Mas o mais frequente é exatamente a segunda. Nós fazemos um julgamento, porque eu quero que tu entregues, quero que tu estejas num comportamento normal. Há cobranças, há críticas, porque tu estás a falhar, porque tu estás a deixar de fazer, e isto faz com que os pensamentos sejam mais exacerbados. Então, eliminar é, primeiramente, perceber que eu não estou no meu normal. Eu preciso de ajuda. E muitas das vezes nós não temos essa ajuda dentro de casa. Daí a importância dos familiares acolherem-se uns aos outros com os seus melhores e maus momentos. Muito bem. Porque muitas vezes são os pais, é a esposa, é o esposo que percebe que alguma coisa não está bem. Vamos buscar ajuda profissional. Assim mesmo, doutora. E aí vai trazer-nos essa compreensão sobre o que é que está a acontecer e o que é que nós precisamos fazer. Fazer. Muito bem. Vamos a mais uma questão, por sinal, a última. Qual é o tratamento dado a uma pessoa suicida? Winnie Ribeiro. Doutor, quero saber o que o comportamento suicida engloba. Mais duas questões pertinentes. Ok, eu vou começar pela última. O comportamento suicida tem várias etapas. A gente, quando fala comportamento suicida, estamos a pensar que há uma causa sempre, não é? Que pode estar associada a doenças mentais, doenças orgânicas, pode estar associada a baixa resiliência. E aí os fatores sociais, os fatores ambientais, perdas de emprego, o luto, perdas entre queridos, mudanças de estilo de vida, mudanças de ambiente, violência doméstica. Estamos a olhar para abusos que as pessoas também eventualmente tenham experimentado, incluindo o abuso sexual. e a forma como também muitas vezes nós somos construídos em termos de construção da nossa própria autoestima, desde pequeninos. E como? Porque muitas vezes até a família faz bem o seu papel. Mas a escola, os empregos, acabam por criar ambientes que adoecem a pessoa. Infelizmente, nós temos ambientes de empresas que são altamente tóxicos, abusivos. Temos ambientes de bairro que são altamente tóxicos, abusivos. Nas escolas, a mesma coisa. E a família até faz bem o seu papel. E claramente que ninguém gosta de estar num ambiente que é frequentemente hostilizado, maltratado, inferiorizado. Mesmo que você em casa tenha um porto seguro, há sempre um impacto negativo e que pode balançar aquilo que é a nossa própria construção. Daí a importância de nós termos esse cuidado. Depois, o comportamento começa por pensamentos, que são pensamentos negativos, pensamentos desfuncionais. Daí vem às vezes a ideia de que o melhor para esta situação de sofrimento é que eu morra, que eu desapareça. para eliminar a dor, exatamente, porque não é a vontade, efetivamente, de sumir de vez. Eu costumo brincar e falávamos isso no off, que se as pessoas pudessem ter, como a gente diz na gíria, a vida de gatos, sete vidas, a gente iria, nesta vida que não está a funcionar bem, e voltávamos numa versão melhor. é mais ou menos essa a intenção do suicida. Eu quero acabar com esta dor, todo este sofrimento que eu tenho, mas eu gostava muito de poder voltar. Daí o pedido de socorro para que todas as pessoas à volta façam a sua parte. E depois vem uma outra etapa deste comportamento suicida, que é a idealização com plano. Eu já pensei, tive a ideia, mas eu agora preciso de planificar. Pois. O plano, muitas vezes, e em todas essas etapas, há sinais que quem está do outro lado tem que poder perceber. Vem o plano, vem a tentativa, que muitas vezes é falha, e outras vezes acontece. E quando é falha, torna-se mais frustrado ainda. Sim, e há pessoas que, quando nós ouvimos dizer que chegou ao suicídio, é porque, na maior parte das vezes, já fez várias tentativas falhas. Então, há todo um processo percorrido com sinais que nós, quando começamos a falar sobre suicídio, no setembro amarelo e ao longo do ano, porque os profissionais de saúde mental não falam apenas em setembro amarelo, é exatamente porque ao longo deste período de sofrimento do comportamento suicida, existem sinais que toda a sociedade precisa de saber, precisa de compreender. Daí o nosso papel e a nossa responsabilidade na informação para que possamos salvar vidas. Exato. Porque o suicídio tem solução no quesito prevenção do suicídio. E este é o nosso grande objetivo. E também é o objetivo de obrigar doutor. Doutora, eu vou pedir agora que remate em um minuto. Isto é complicado. complicado. Ficaram algumas coisas por dizer. Nós vamos ter que repetir. Vamos ter que convidá-la. Eu penso que ficou uma pergunta por responder. Sim, então vamos responder à última pergunta e fazemos aqui o nosso best. Quer repetir? Qual foi a primeira pergunta? que eu também já me esqueci. Qual é o tratamento dado a uma pessoa suicida? Essa pergunta é extremamente importante porque ela traz esperança. Traz oportunidade de ressignificar todo esse processo de dor, de sofrimento. Existem vários tratamentos, mas fundamentalmente aqui não estamos a falar do tratamento psiquiátrico, porque qualquer tentativa de suicídio é uma emergência psiquiátrica e aí o nosso comentário no início à diferença do psiquiatra e do psicólogo. O psiquiatra precisa de medicar. Esta pessoa precisa de estar medicada para trabalhar aquilo que é a desaceleração de alguns pensamentos. Muitas vezes é o sono. Se existe alguma doença psiquiátrica de base tem de ser tratado o problema e também entra a componente do tratamento psicológico porque o psicólogo vai trabalhar em psicoterapia a mudança de estilo de vida, de comportamento, trabalhar mais a componente também do pensamento desfuncional para um pensamento funcional. E aí também há a responsabilidade de se trabalhar com as famílias, ajudar quem ajuda a fazer bem o seu papel e vários outros estratos da nossa sociedade como as igrejas com a sua responsabilidade séria podem sim também ajudar na componente espiritual de forma equilibrada e não como muitas vezes vemos igrejas com práticas que desvalorizam a própria vida. Muito bem, doutora. Obrigada por ter mantido este consultório aberto. e eu agradeço a si também por estar sempre ligado e conectado a nós, não é? É hora de continuar conectado. Nós estamos aqui e somos visíveis nos canais 20 da ZAP, 54 da TV Cabo, 508 da DSTV. Também pode passar pela extensão das notícias que é o giranoticias.com o nosso portal, visita as nossas redes sociais e partilha porque o Setembro Amarelo é praticamente para darmos voz, não é? Aquelas vozes que se querem, que querem ser ouvidas mas não conseguem. Então aqui estamos estendendo-nos o nosso chico coração e um até já. Legenda Adriana Zanotto